O meu nome é Manuel Soares da Silva, eu nasci em 1936 na cidade de Nova Timoteua, lá no estado do Pará. Cheguei aqui no ano de 1949, em julho, no mês de julho, não me lembro, o dia mais ou menos, foi no mês de julho, logo no princípio de julho de 1949. Eu vim pra cá trazido pelo irmão meu, né, porque eu já tinha 13 anos, né. O irmão meu veio pra cá e me convidou para o Rio, aí me trouxe, né, de garrô, aí me trouxe, né. Aí nós passamos aqui só uns dois dias, parece, até saiu o trem pra Guajaramirim, que o destino dele era Guajaramirim, né. Ele já tinha estado lá como soldado, ele veio, serviu no tempo da guerra, aí foi transferido lá, pra fronteira, lá em Guajaramirim. Aí ele depois deu baixa, voltou, aí quando chegou lá, não, vamos voltar lá pra Guajaramirim novamente. Aí, vamos, quer ir comigo? Vamos. Aí ele voltou, nós passamos aqui uns dois dias, pegamos o trem, fomos embora pra Guajaramirim e lá ficamos, né. Ele começou a trabalhar, ele era muito ligado no negócio de comércio, né, comerciante, e eu ajudava ele, né. Ele montou logo uma sapataria, sapataria, naquele tempo tem negócio de consertar sapato, tem uma sapataria, né. A sapataria eu achei que é uma de fábrica, né. Mas é, naquele tempo, aí nós começamos a trabalhar lá, né, em Guajaramirim. Aí eu fui levando o tempo, levando o tempo, pouco mais, eu já estava com 18 anos, né. Fui para o Exército, né. Aí eu estive no Exército, no Exército eu, primeiro eu entrei, primeiro eu comecei a aprender música, há uns 16 anos, aprendi música numa escola de música lá do Dr. Melo e Silva. Ele era muito apaixonado por banda de música, né, o Dr. Melo, né. Aí ele chegou lá e eu não tinha uma banda de música nem para tocar um nacional brasileiro. Quando era a época de 7 de setembro, era a Semana da Pátria, quando tinha o dia 7, dia 7 de setembro, tem uma solenidade. Dia 6 de agosto tem uma solenidade lá, as autoridades brasileiras vão lá na Bolívia, né. Não sei se já funciona assim, né, mas naquele tempo era assim. Aí quando é dia 7 de setembro, as autoridades vêm de lá também, tem uma solenidade em Guajaramil, em comemoração da Pátria, né. Aí tem que tocar um nacional boliviano e nacional brasileiro, né, nessa altura. Aí eu tinha uma banda de música, eu vi uma banda de música lá da Bolívia, tocar um nacional brasileiro. E não tinha nem uma banda de música. Aí ele se interessou muito, aí ele era autoridade alta, né, juiz de direita, aí muito amigo do governador daquele tempo, Araújo Lima. Aí ele arrumou um instrumental aqui na Guarda, instrumental já usado, né, e levou para lá e começou a ensinar música. E eu meti nessa ligada também, né. Aí comecei a estudar música, estudar música, como eu estava já fazendo umas vantagenzinhas lá, ele gostou. Aí eu não tinha, não tinha, eu trabalhava com meu irmão, né. Aí eu chegava atrasado para o horário dos ensaios da banda. Eu disse, por que é que você chega atrasado, né. Eu era de menor, ele se canchava em cima de mim, né, os outros. Aí ele, é porque eu fiquei trabalhando até agora, eu trabalhava até sete horas, o ensaio começava às sete horas, porque eu vou estar indo para a banha e jantar e chegar aqui às sete horas. Aí ele, eu vou arrumar um emprego para você. Aí ele arrumou meu emprego na Estrada de Ferro. Eu vou, deixa o diretor, quando o diretor vinha subindo, eu aviso vocês, vocês vão para lá, que eu vou, era eu e outro que eu estava nessa mesma situação. Eu vou arrumar um emprego para você. Aí foi o que ele fez, né. Aí o diretor veio aí, tinha trocado de diretor. Era o doutor Edgardo Nunes. Aí tinha saído, aí já tinha sido nomeado o Major N, né. Ele sempre era Major. Aí ele, o comitivo assaltou, aí ele disse, conversaram, se cumprimentaram e tudo mais, mas eu quero um emprego com esses dois meninos aqui. Ah, doutor, pode mandar fazer o exame médico, tudo isso. Aí ele me colocou na Estrada de Ferro, né, através de água de música, né. Aí ele, eu fiquei na Estrada até quando parou, né. No dia 1º de junho de 1953, eu fui nomeado, né. Eu fui, aí ele, 53, dia 1º de junho, foi o dia que eu completei, 17 anos também, né. Foi nomeada funcionária, naquele tempo funcionária não, naquele tempo tinha, já tinha uma superlotação no quadro, que você não entrava mais nem como trabalhador de referência, né, tal, né. Era só, já tinha um quadro extra chamado Trabalhador de Otávio Feiro. Eu já entrei nesse quadro aí, né, e fiquei. Aí foi vazando, vazando, aí quando veio a classificação, já fui classificado a trabalhador de estação, depois, trabalhando de ajudante foguista, né. Depois, fui classificado a auxiliar de maquinista, e depois a maquinista, né, na Estrada de Ferro. É, fiquei até quando parou, né, em 1972, no dia 10 de julho de 1972, quando deu o último apito, né. Fiquei lá até esse dia. Depois eu continuei trabalhando, porque eu não tinha tempo para aposentar, mas o batalhão tinha encampado tudo aqui, DDR, Estrada de Ferro e tudo. Aí eu fiquei trabalhando com o batalhão, mas com o funcionário da Estrada de Ferro ainda, da extinta Estrada de Ferro. Ah, o nosso trabalho, principalmente quem trabalhava na linha, quem trabalhava no tráfico, correndo aí, puxando o trem, trem de carga, trem de passageiro, trem de socorro, tudo tinha que ser da paciência, né. Porque o trem saía daqui, a meta do trem era atender os moradores, não era correr. Sair daqui para chegar em Goiara, menino mesmo em dia também, não podia que, ali não aguentava mais a meta principal, era atender todos os moradores da beira da linha. É tanto que, todo acampamento, você tinha que parar, ou ia gente para ficar, e lá pegava outro já para deixar, ou outro já pegava para ir para outra frente, né. Tinha que atender, né. E mesmo os colônicos que moravam na beira da linha, tinham produto, tinha que fazer mudança por um campo para outro. Quando eu vim lá para cá, eles tinham que trazer produto aqui para Porto Velho, os que moravam de Abundão para cá, os que moravam de Abundão para cima, eles tinham que levar para Goiara e Mirinha. A gente tinha que atender eles, né. Aí o camarada estava com um monte de saco de castanha na beira da linha, você tinha que parar para pegar. Se quando eu vim lá para cá, tinha um monte de milho, de saco de milho, arroz, feijão, arroz, essas coisas, tinha que parar, né. Tinha colono, que eles já tinham a autorização do chefe do tráfico aqui de Porto Velho, né, para fazer o trem parar. Aí tinha uma bandeira vermelha. Quando ele tinha qualquer necessidade lá, ele ia para a beira da linha, botava a bandeira, o trem tinha que parar para ele, né. E ninguém sabia o que estava acontecendo lá com ele, ele ia para trazer algum produto ou uma pessoa doente, né. Aí tinha que parar, a nossa beira era atender, da estrada de ferro, era atender o povo da linha, né. O que eu sinto mais falta em Porto Velho, no nosso tempo antigo, é a tranquilidade, né. A tranquilidade, a gente vivia aqui sem medo, sem medo de assalto, sem medo de tanta irregularidade que acontece na cidade. Também a cidade tinha que crescer também, não podia ficar só naquele patamar, já estava de... no número de habitantes, né, de 10 mil, 20 mil, não. Cresceu muito, quando cresce a população, cresce, acompanha tudo. Mas naquele tempo era muito bacana. Eu sou o Manuel Soares da Silva, eu sou um destinido pioneiro. Música 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 Música